A CIDADE NO BRASIL Quero te avisar, agora é minha vez Do gatilho apertar e colocar em jogo Tudo que construir, se é a hora Seu troco está aqui E seguir pra bem longe Voltei pra me vingar Sei que você mereceu E a bala vai te acertar Vejo o suor escorrer, deu medo de encarar Isso me faz tão bem, é minha vez de revidar Chegou a hora de atirar E seguir pra bem longe Voltei pra me vingar Sei que você mereceu E a bala vai te acertar Vejo dedos apontados E ouço as doses de vocês Agora sei que sou tachado Quem é o sugado da vez Já não sei se sou a vítima Ou se perdi a razão E seguir pra bem longe Voltei pra me vingar Sei que você mereceu E a bala vai te acertar E seguir pra bem longe Voltei pra me vingar Voltei pra me vingar Sei que você mereceu E a bala vai te acertar É a minha vez te atirar Eu sei que um dia todos nós vamos pagar Olha, mas se eu não mato Eu morro E se for a moral Não ficava de pé Preferi dar um tiro Na cara do cara Que me achou com cara Diz é mané Se eu não mato Eu morro E se for a moral Não ficava de pé Preferi dar um tiro Na cara do cara Que me achou com cara Diz é mané Acilha 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 Acilha